E olha, a justiça de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, decidiu que o lutador de jiu-jitsu arassatubense, Rafael Martinelli Queiroz, vá a júri popular. Não sei se você se lembra desse caso, tem algumas imagens pra gente mostrar pra você que tá aí. É esse homem aí, aquele que teve um dia de fúria, lembra? Ele é suspeito aí de ter espancado um eletricista até a morte dentro de um hotel da capital sul matogrossense em abril do ano passado. Ele teve um ataque de fúria, né, depois de brigar com a namorada. Rafael vai responder por homicídio duplamente qualificado com um motivo cruel. A gente observa aí as imagens das câmeras de segurança que flagraram os momentos pós-agressão. E esse é o quarto onde estava a vítima, ele usou uma cadeira, teve que ser contido por policiais, afinal, o lutador tinha um porte físico bastante avantajado, o que dificultou a detenção dele. A defesa do lutador pode recorrer da decisão, mas ele ainda vai aguardar o julgamento preso. Ainda não há uma data para quando a ação será julgada.